E aí pessoal do YouTube, eu estou aqui e volto falando sobre a El Game Capture HD. No primeiro vídeo eu mostrei que ela veio dos correios com nota fiscal e tudo mais. E aqui eu vou falar um pouquinho da placa, essas entradas da placa, das saídas da placa. E a captura é totalmente em Full HD. Ela captura, você escolhe se vai ser 720 progressivo ou se vai ser 1080 progressivo. E depois eu vou fazer um vídeo sobre os programas que a placa usa. Então temos aqui a placa, eu estou aparecendo no vídeo, não gosto de aparecer no vídeo. E eu vou fazer também em dois idiomas. Ok, a gente vai falar sobre a placa. Então aqui estão os cabos que vêm com ela. Aqui está em H&E. Sim, sim. Oi, pessoal do YouTube. Eu estou aqui novamente para falar sobre a El Game Capture. A El Gato Game Capture, excuse me. E eu vou falar sobre as funções do board. This board capture, game capture, high definition. E o cable. E eu vou fazer um vídeo sobre o que usa esse board. E eu vou fazer um vídeo sobre o que usa esse vídeo sobre o que usa esse vídeo sobre o que usa esse vídeo. vídeo, ok, alright, bom pessoal, aqui já mostrei a placa, aqui estão os cabos que vem com ela, eu vou falar cabo de um a um, hey guys, this is the cables that go with the board, in case component cable, no caso pessoal, cabo video component, alright, RAG TMI Cable for UTV, então pessoal, esse aqui é o cabo HDMI, para a sua TV, ok, nem tirei do saco, the next cable is cable for UTV, UBoard for UPC, P2 and USB is cable for UBoard, connecting UBoard in PC, alright, bom pessoal, esse cabo aqui conecta o PC, para a sua placa, que alimenta a placa, ok, this cable is one cable exclusive for PS3, alright, pronto, esse aqui é um cabo pessoal, exclusivo para PS3, deixa eu colocar aqui, pronto, para ficar bem centralizado, assim, um cabo exclusivo para PS3, você conecta o PS3 aqui, conecta o PS3, e conecta na placa, aqui, no caso, aqui, alright, this cable exclusivo for PS3, you connect, use this cable, here, e adding RAG TMI in here for UTV, bom, os videogames games que essa placa suporta, são o que, o Playstation 3, o Xbox 360, o Xbox One e o PS4, e eles capturam tudo via HDMI, a não ser o PS3, porque tem a proteção HDCP, ok, e no caso, proteção para Blu-ray, né, no caso do Xbox 360, no caso do Xbox One e do PS4, tem como você desabilitar essa função HDCP, ok, ok, vou mostrar aqui, as entradas da placa, que eu que é que sai? Out of the board, of the L-Gaming Capture, for UTV, sai, out, HDMI, out, and USB for UPC, for play, for board, for L-Gaming, out, and USB for UPC, for play, for board, L-Gaming Capture, for UPC, for use the program of L-Gaming, out of the L-Gaming Capture, for UPC, for use the program of L-Gaming Capture, com ela, vou explicar como, it´s very easy you capture being delegado, in case of PS3, no caso do PS3, in PS3, you connect this in PS3, it is on board, connect to, alright, então conecta, isso aqui no PS3, isso aqui vai para a placa, e o que é que sai da placa? HDMI, sai da placa para a sua televisão, esse cabo HDMI vai para a sua TV, this of PS3, inside and board, here, ok, if you want Xbox One, PS4, you connect for HDMI, alright, connect, connect, HDMI, no caso HDMI, se conecta aqui, vai sair na sua TV, sem lag, sem nada, na sua televisão Full HD, pelo caso do HDMI, ok, 1, sim, PS3, também, você pode usar o cabo de áudio, o cabo de video component, para PS3, you can use, the component cable, for PS3, connecting, on board, Elgat Gaming category, HD, or, for you, TV, HDME, yes, e don´t forget, don´t forget, this cable, this cable, you connect, P2, connection, on board, e for you, PC, or notebook, então você conecta aqui, você conectou aqui, fez essa conexão aqui, e essa conexão aqui, entrou, no caso, o cabo do papleste PS3, entrou aqui, e saiu HDMI, para a sua TV, sem complicação, aí você alimenta a placa, com o cabo, e vem com ela, USB, todos os cabos, vem com a placa, e inicia a captura, e acabou, outra coisa, aqui ó, vem com o manual de instruções aqui, que eu esqueci de falar, e todos os cabos drivin aqui dentro, como os cabos estão acabando, em esta caixa, por favor, use don´t , a caixa, por favor, não esquece de manter a caixa, deixe, não esquece de manter a caixa, e não deixe o box isso é bifo não troca de bot bom pessoal já vai em dez minutos da gravação eu agradeço a ganhar a atenção de vocês e eu to falando aqui da placa I've Got Game Capture e como ela é fácil de usar então vejo vocês no próximo vídeo